Onde você for Com você junto de mim Tem que ser assim Muito amor e muita paz E não pense em me abandonar Pois eu não sei do que serei capaz Espero que você entenda bem Amor melhor que o meu não tem E aonde você for Eu vou também Com você junto de mim Tem que ser assim Muito amor e muita paz E não pense em me abandonar Pois eu não sei do que serei capaz Espero que você entenda bem Amor melhor que o meu não tem E aonde você for Eu vou também Eu vou também Ah, eu vou também Eu vou também Eu vou também Eu vou também Amor melhor que o meu não tem Eu vou também Obrigado.